Hoje eu estou super feliz porque 60 dias fazendo aloe vera e você me ajudou porque para que eu pudesse mostrar o resultado para você, eu tive que fazer e com isso eu fazia pela manhã e fazia à noite mas fica até o final, porque no final eu vou colocar uma foto do primeiro dia quando eu comecei e hoje aí eu tive o cuidado de colocar a mesma camisa para que você não tenha dúvida, você me diga o que você achou agora tem várias seguidoras que estão fazendo o tratamento junto comigo e em vários vídeos elas têm comentado do resultado eu queria que você escrevesse neste vídeo o que você achou e uma coisa, se você não é inscrito, se inscreve no canal uma das coisas que é muito importante para melhorar o seu resultado beba bastante água você tem que beber água, se cuidar para que isso venha refletir na sua pele eu coloquei o tratamento conforme eu tenho feito diariamente eu lavo o rosto com sabonete mas você pode usar vestigente também, usar espondinha e você limpa todo o rosto próximo passo alói vera como eu tenho feito bastante, meu rosto está super hidratado mas eu vou fazer de novo, porque se você está chegando e você não sabe como é o tratamento você vai aprender você pega o alói vera e você vai passar no rosto fazendo massagens ele está meio escorregado, ele tem muita, muita tchau você começa daqui para cá ó vai fazendo isso aqui a mesma coisa você passa no pescoço todo até a parte do colo aqui você passa e aqui em cima de baixo para cima e você faz também a massagem eu ensinei outro dia a fazer a massagem ela é muito boa e esse é o caminho dessa massagem eu vou passar agora o alói vera você acabou de passar e você faz massagem o importante de tudo isso é o seu cuidado com a pele diário diário você, para fazer massagem eu vou te dar uma dica como que eu tenho feito você isso está no meu vídeo anterior sobre a massagem aqui eu vou deixar o link da massagem no final desse vídeo em cima para que facilite você você senta para assistir um filme na televisão você faz a tua massagem eu não vou nem passar porque o vídeo agora não é da massagem e você fica lava o rosto para que não tenha nenhum creme que se tiver e você fizer aquela massagem ele vai ficar derrapando você não vai conseguir o efeito desejado e assim lembra, ó dois dedos sombrancelha você puxa para cima aqui você coloca aqui de leve sempre de leve e você faça eu falo 20 a 30 segundos seria cada passada que você faz é um segundo então se você contar 20 ou 30 ou até secar já é o bastante aqui a mesma coisa você vai fazendo isso para você tirar esse 11 aqui na massagem que eu ensino você faz isso para tirar o código de barras e aqui você faz para você suspender a parte do queixo agora o que é importante você fazer faz máscara pode fazer máscara de clara de ovo eu já fiz máscara tem no meu vídeo agora um segredo idade aparenta através de pescoço manchas no rosto e manchas na mão eu sempre falo que eu tenho orgulho que a minha mão não tem nem uma mancha o rosto tem o melasma mas na mão não tem por que não tem porque eu utilizo a minha mão para passar os cremes então sempre utilize a mão para essa finalidade e lógico depois no final o que você faz você acaba aproveitando comece sempre com o creme do olho o próximo eu intercalo tem ver se eu coloco vitamina C às vezes a noite coloco ácido aluroico e esse aqui é o retinol esses são serums que você compra eu comprei um conjuntinho com três serums então com isso eu vou intercalando e este eu começo colocando cinco gotas e é recomendável de cinco a dez gotas ou até que o teu rosto fique totalmente recoberto e normalmente para mim não tem dado e eu tenho usado as dez três gotas aqui não deu sempre aproveite fazer a massagem deste modo sabe como que eu tenho feito eu gosto de assistir aquelas seasons que tem na televisão e eu vou e coloco do meu lado e eu passo tá tão automático que eu passo e fico assistindo e eu faço massagem enquanto eu assisto eu aproveito e na primeira vez você fica no pedido espelho na segunda depois você não precisa do espelho terminado aqui você passa o creme mesma coisa sempre massageando eu estou passando somente no rosto mas passe em tudo aqui tá tem que hidratar todinho o rosto durante o dia é muito importante você não saia de casa sem o teu protetor solar mesma coisa protetor solar eu coloco tem que passar toda essa área eu tenho feito uma vez por semana faça máscaras com clara de ovo com mel tenho também receita aqui como é feito e outros tem com chá verde tem vários eu vou agora colocar a foto de hoje que eu vou receber hoje e o primeiro dia eu queria ver o que que você achou dá uma olhada olha o queixo o rosto você vai ver a diferença mas olha é muito importante você escrever aqui embaixo o que que você tá achando se você fez se você tá gostando se você fez não deu certo agora é importante para dar certo tem que ser todos os dias e olha vocês foram maravilhosos comigo porque o fato de vocês me incentivarem e falar vai veni isso mesmo eu tô gostando de ver tá dando diferença vocês me motivaram e eu motivo vocês vai não desista todo dia arruma o horário na hora da televisão acordou tá fazendo alguma coisa tá ouvindo um jornal tomando café massageia o rosto trabalha isso que o prêmio é garantido você vai gostar e um custo muito baixo espero que você tenha gostado desse vídeo da minha felicidade foi muito bom estar com você um super abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau tchau